Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui, subiu a serra aqui e resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês mostrando que o tempo não foi... não perdemos o tempo, né? Estamos aqui, não sei se vocês sabem o que é isso sair atrás, né? Alguns não sabem, mas muitos devem saber, né? Vou me aproximar aqui, ficar embaixo aqui porque o sol tá quente, subimos aí a serra, né? Estamos a uns 1500, 2000 metros do nível do mar tanto que o ar tá um pouco rarefeito, né? É meio pesado então, porque a gente vem de lá de baixo, na pista e aí sempre estávamos marcando pra subir aqui, pra subir aqui e hoje foi o dia, então a gente veio e aí acho que imagens como essa paga, né? poderia ser melhor, claro, se tivesse tudo maduro aqui, se tivesse maduro seria mais bonito ainda, além de ir nos matar a fome, porque não trouxemos nem um farofa, nem um café, nada apenas água, apenas água, pra hidratar, e aí tomamos água e estamos aqui com fome desde 6 horas da manhã mas assim, tá verde ainda, mas não sei se vocês já viram, né? não, isso aqui é um pé de jabuticaba vou mostrar aqui o pé todo pra vocês esse aí é o pé de jabuticaba então só mostrar aqui, já, desde já, quando, depois a gente vem aqui, quando amadurecer aí vamos trazer, pra trazer um vídeo aqui, gravar um vídeo todo maduro pra vocês verem como é que é, elas, pra quem não sabe, né? não conhece, elas dão assim, nos troncos dão nos troncos dão nos troncos, e aqui amadurecem e é muito, muito gostosa, uma fruta, muito boa, por sinal, beleza? então, trago outro vídeo aqui, mostrando ela madura, ok? então foi isso, vídeo de hoje, pedi a você pra, se gostou do vídeo, se inscreva no canal aí deixa seu like, ativa o sino das notificações, certo? pra todo vídeo que a gente postar aqui, ser o primeiro, ser o notificado e eu vou estar sempre trazendo vídeos aqui da roça da estrada da caatinga beleza? valeu, nóis